Dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. Celebrado oficialmente desde 2002, a data é uma oportunidade para refletir sobre a adoção de crianças no Brasil. Existem alguns requisitos necessários para uma pessoa estar apta a adotar alguém. Ser maior de idade, ter uma diferença de no mínimo 16 anos de idade entre o adotante e o adotado, ter condições de sustentá-lo. Se os pais da criança forem conhecidos, é exigida a concordância pela adoção, participando assim do processo. Se o adotado já tiver 12 anos, pode manifestar vontade. Quem pretende adotar, deve buscar a Vara da Infância e Juventude do Fórum da Comarca, na cidade que reside. Ela junta diversos documentos. Esses documentos são documentos pessoais, CPF e RG. Documentos comprovantes de domicílio, atestado de que ela tem uma boa saúde física e mental. E também, se ela já respondeu algum processo, crime ou cível. Ela junta isso, ela leva no fórum, ela preenche uma outra ficha, onde vai constar o perfil da criança que ela quer adotar. Após isso, o candidato vai passar por avaliações psicossociais, para então fazer parte do Cadastro Nacional de Adoção. Em Monte Negro, a população é favorável à adoção. Eu tenho dois filhos, mas se surgisse uma oportunidade de uma adoção, se passasse pela minha vida alguma oportunidade, eu acho que eu adotaria sim. Se todos pudessem fazer isso aí, eu, se tivesse condições, eu faria. Se eu não tivesse, não pudesse gerar a minha esposa, o nosso, o casal em si, não pudesse gerar um filho, eu adotaria. Atualmente, há mais de 31 mil pretendentes a pais e mães em todo o Brasil. E cerca de 5 mil crianças disponíveis para adoção. No Brasil, há fila de espera de pais querendo adotar e de crianças aptas à adoção. De acordo com a advogada, o processo de destituição do poder familiar de uma criança é lento, o que acaba gerando desistências. Esse processo muitas vezes leva 4, 5 anos. Essas crianças já foram para o abrigo com 1, 2 ou mais idade. Então, somando isso, vai sair uma criança habilitada para adotar com 8 anos. E muitas vezes, quem quer adotar, quer dar preferência para uma criança de 1 até 1 ano de idade. No processo de adoção, é feito um estágio de convivência, testando a adaptação da família, já que o candidato não pode se arrepender de ter adotado. Existem ainda casos de venda de crianças no Brasil. A advogada afirma que isso é crime. Acho importante alertar que dar uma criança em adoção, receber ou agenciar, mediante pagamento, é crime pelo ECA. E gera pena de reclusão de 1 a 4 anos.